Eu vi vários malandros fraudes pousados na minha vitória Vários amigos com o tempo sumiu E aquela mina da infância que não dava bola Pusou no lacosteiro e no corte de mil Fala que me amo hoje é fácil Mas cadê você quando o circo pegou fogo e a casa caiu Pra me dar um abraço, fala que tá do lado Em vez de otário só me iludiu Obrigado mãe, pela oração Te agradeço pai, pela motivação Ontem tava ruim, hoje ficou bom Foi só questão de tempo pra bater a composição Hoje eu posso forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no pião Se eles perguntar como é que nóis tá Bota pra gritar, tal do torpedão Vou me forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no pião Se eles perguntar como é que nóis tá Bota pra gritar, tal do torpedão Elas querem saber o que eu faço Elas querem saber o que eu faço Elas querem ser meu amigo Pra ver se virar meu sócio Se virar meu sócio Puta eu como memo, amizade eu não confundo Que negócio é um negócio, negócio é um negócio Quer saber arrastar pra cima Estilo Robin Hood, nós só tira de quem tem O governo de todo mundo Fui atrás do meu futuro Fingindo não ver nada Mas sempre atento Hoje eu posso forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no pião Se eles perguntar como é que nóis tá Bota pra gritar, tal do torpedão Agradeça a Deus por mais um dia Tem vários manos, meu gritão na correria Em busca do melhor, sua pela família Nós trabalha em cima da batida Tirando gente do crime, mudando vida Levando inspiração pras molecadinha Quem diria, quem diria, quem diria O bonde conta forte, só sujeito come Pico sujo, fonte, recalque Só na família ninguém sofre Hoje tem uma lote, pra coda nos pacotes Pra guardar no copo Hoje eu posso forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no pião Se eles perguntar como é que nóis tá Bota pra gritar, tal do torpedão E nóis tá rumo ao estrelado Bem longe do fim Sem menos conhecia na hora de diferenciar Os que sempre fecharam quando não era bom assim É um boot novo, nóis tinha no pé pra nóis andar Hoje é na beira de quinhentos As putas do arrebento Tempo de sofrimento é questão de lembrar Nunca no esquecimento, pra ter discernimento Pra saber quem é que tá com nós e quem é que não tá E hoje eu posso forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no pião Se eles perguntar como é que nóis tá Bota pra gritar, tal do torpedão E hoje eu posso forgar, vou te frutar Vou te lalar, já vão no meu pião Se eles me perguntar como é que nóis tá Bota pra gritar, tal do torpedão Me fala quem acreditou quando eu não tinha nada Me diz só quem desejou sorte quando era abusão Me fala dos que criticaram a minha caminhada Será que já passaram um trecho da humilhação? Então não rendo pra ninguém, me chama de marreto Sem amor com qualquer um, mantendo minha conduta Sem sorrisinho pra invejoso, pra safado é bala Aprenda amigo, não é má, essa porra é postura Ouviu falar daquela frase, o que é teu tá guardado? Agora só procuro um mapa e acho esconderijo Acreditar mais em você se é voraz nessa porra E sempre acreditar no pai que ele é o Jesus Cristo Eu não quero um amor que suma, sem um amor que some Quem gosta de migalha é pomba, eu quero desfrutar Por isso ver os favelado e bastando nas frose As patizia do condomínio rende ao nóis chegar Hoje eu posso forgar, vou desfrutar Vou de lalá, já vão no pião Se eles perguntar, como é que nóis tá Bota pra gritar, tal do torpedão